E aí, mano? E aí, galera? Beleza? Bora lá testar o Tree of Life? Tree of Life, galera. Vamos ver sobrevivência novo aí, né? Saiu na Steam, tá em acesso antecipado, alfa, beta, gama. Tá insano, hein, velho? É. Vamos testar. Parece ser bem divertido, né, velho? A gente chegou um pouco aqui. Mostra o mapa aí pra galera, que é gigantesco, hein, velho? O mapa é muito grande, galera. Olha isso. Cara, eu fiquei espantado com o tamanho desse mapa. A gente tá aqui, ó. Nessa bolinha. Eu nasci nessa ilha aqui. O Alan nasceu lá totalmente do outro lado. É, eu nasci aqui e o Mike aqui. E foi mais de meia hora pra gente se achar, hein, velho? Porra. Foi mesmo, velho. Caraca. Se esse mapa continuar assim, velho, parece que vai ser foda, hein? Aham. O jogo tá bem interessante. Vamos lá explorar, então? Eu vi, ó. A gente tá precisando muito de comida, né? Sim. Vamos buscar esses caranguejos aqui, velho? Ah, tem caranguejo perto d'água, né? Tem, tem. É comida fácil. Sim, vamos lá. Tem aqui, ó. Deixa eu pegar esses caranguejos. Que eu já tinha matado. Beleza. Isso. Tem que matar o caranguejo? Tem, você bate nele e depois ele... Sapeca ali as coisinhas. Só pegar. Entendi. Boa. Ah, um morreu ali sozinho. Por quê? É, eu que tô batendo, velho. É que tá meio lagzinho. Tá meio lagzinho. To shell. Eu tô com bastante já comida. Shell, acho que é a casca dele, né? Aham. Vamos... Ih, eu tô com fome, velho. Cara, essas vilas aqui são tudo de player, será? Cara, pode ser que sim, né? Porra, os caras já tão... Tu nadaço aqui, hein, velho? A gente... Verdade. A gente precisa de pedra, será? Mais pra frente, alguma coisa assim ou não? Sim, vai precisar. Tem pedra aí? Tem. Rock. Tentando pegar. O que é isso aqui? Ah, dá pra... Deixa eu comer esse alho aqui. Acho que é um alho isso. Dá pra levar a pedra inteira ou ir quebrando, né? Aham. Beleza, estou no carb. Isso aqui na verdade é uma fogueira, velho. Se eu quebrar a fogueira, será que sai alguma coisa? Tô achando que não, mas é. Porra, galera, o cara quer quebrar a fogueira, gente. Que loucura. Cadê você, mano? Ô, o que você acha de nós? Tem como a gente ver o horário ou não? Não, tem aquele tempinho ali em cima, ó. Ah. Você só vê se vai estar de dia ou de noite. Sim, vamos esperar. Tem como a gente fazer uma fogueira pra assar as coisas ou não? Eu acho que tem, ó. Tem essa fogueira aí. Você tem firewood? Dá pra ser dela? Firewood. Tem que colocar aqui na fogueira pra poder... Olha, ó. Deixa eu pôr a... Vamos ver como que funciona. Eu coloquei a coisa de crab ali, ó. Tenta colocar a... Ah, legal. Coloquei. E pra queimar? Pra queimar a gente precisa de uma tocha. Sério? O que eu faço? Eu tenho uma tocha aqui, velho. É só chegar perto aí que vai ter um foguinho pra você acender. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Que foda, mano. Olha aí, ó. Ô, filé, hein, velho. O jogo tá bem interessante, hein. Tá mesmo. Se eu não me engano, isso daqui é uma crafting table, velho. É. Tipo, dá pra gente fazer algumas coisas mais simples apertando o E como se fosse no Minecraft mesmo, né? É, é verdade. E na crafting table aí, que seria isso aí, dá pra fazer coisas bem mais avançadas. Ó, galera, quando ele faz esse barulhinho aí, é que ele tá com fome, né, mano? O cara tá... O cara tá varado de fome ali, gente. A forma mais fácil até então é bater na árvore pra cair maçã. É. Ó, já peguei algumas maçãzinhas aqui. Nossa, velho. Mas a comida assada recupera muito mais, velho. Ah, é? Você já pegou aí? Porra. Peguei dois. Será que não dá pra assar a maçã? Tenta, velho. É, mas esse crab, ele não tá recuperando. Eita. Ô, bicho aqui, velho. Eita, porra. Cuidado, velho. Eu matei a árvore e virou isso. What the fuck? Vai ser ele, velho. Ele vai me matar. Cuidado, velho. Cuidado, senão eu vou bater em você, mano. Deus o livre a gente se matar aqui, mano. Deixa eu bater nele um pouco. Eu tô cheio de vida. Vaza. Ih, eu não consigo vazar porque eu estou com fome. Come. Eu não quero bater, senão eu vou bater em você, velho. Come. Aí, consegui correr. Nossa, mas ele tá em cima de você, velho. What the fuck? Ah, tá lagado, velho. Você tá bem lá atrás, ele tá aqui, ó. É. Sai. Sai daqui arrombado. Nossa, velho, ele é muito forte, velho. A árvore se revoltou que a gente quebrou ela. Que loucura, hein, gente. Ai. Eu tô sem estamina, velho. Tô sem estamina. Ah, eu vou morrer. Se eu tivesse rodagem, ainda batia nele, velho. Eu vou morrer, velho. Certeza. 30 de vida. 30 de vida, gente. 30. Eu tô com 7 de vida. Corre. Corre. Pula. Pula e corre. Eu vou morrer. Achei que eu tinha morrido. Eu vou morrer. Morre. Morri. Volta um pouquinho, velho. Morreu? Become a ghost. Esse become a ghost aqui é engraçado, né? Ó. You can reduce the waiting time by collecting soupices. A gente vira um fantasma. Você morreu também? Morri. Porra. A gente vira... Tem que enfrentar as almas ali, né? É, não dá nem pra gente mexer nas nossas comidas ali, velho. Tá, tem uns 2 minutos pra coletar, né? É, ele vai reduzindo o tempo. É, por enquanto o jogo ele tá meio com lag, né, velho? Por isso que a gente acaba morrendo assim. É, eu já voltei praticamente. Sério? Aham. Já peguei as almas aqui. Porra. Isso é bichão mesmo, hein? Aí, deixa eu voltar lá pra onde a gente tava. Tô pegando mais aqui, ó. Ah, dá vontade de matar esses bichos aqui agora. Agora não dá pra bater, né? Combadinho. Ah, eu vou matar essa árvore. Agora eu mato ela, hein? E ela tá quebrando a crafting table. Ela é revoltada com a vida, gente. Matei. Boa. Nossa, deixou muito firewood aqui. Eita, matou. Nossa, tá bem lagadinho mesmo. Mas maravilha. 20 segundos pra mim voltar, velho. Ô, cuidado atrás de você, velho. Ó o Black Scorpion. Tô vendo ele. Cuidado que tem uns caras que são malandros, hein, velho. Eu vou matar ele, velho. Ele tá com... Ele tá com a daga na mão, velho. Cuidado. Hello, Yoshi. É, cuidado aí, velho. Os caras são... Jogo de sobrevivência é tenso, hein, gente? Eu não vou bater nele porque... Ô, ele vai roubar nossa comida, velho. Vamos matar ele, vamos matar ele. E eu tô com muita pouca vida, velho, também. Ah, eu tô batendo nele, velho. Vai. Puta merda. Bate, velho. Volta aqui, arrombado. Sai daqui. Ai, toma. Ai, ladrãozinho de comida. Eu tô sem estamina nenhuma, velho. Eu não vou atrás dele. Eu também não. Arrombado. Bom, mas espantamos ele. Vai querer roubar minha comida, rapaz? Tá bem louco? É, galera. Esse é o estilo. E ele roubou tudo, hein. A não ser que você tenha pegado. Ah, sério? Uhum. Que pilantra, velho. Viu? Os caras são... Ai, ai. Tem como a gente saber o dano dessas... Dessas facas, essas porretas? Será? Acho que não, né? Tem, só passar o mouse em cima. Sério? Uhum. Ah, ali é ataque mais... Quality 9, ataque mais 2 a 4. E o teu? O meu ataque 0 a 2. Quality 2. Bem fraco. Sim, mas tem uns itens ali que não é tão difícil de fazer. Que são bem melhores. Tá, vamos... Vamos fazer as coisas aqui, velho. Que eu tô... Eu não consigo fazer nada, velho. Preciso de comida. Urgente. Eita, porra. Um bicho aqui parece um zumbi, velho. O jeito é bater na árvore, né, velho? É, porque a gente... Firewood? Vamos. Ui, fui mexer com o zumbi ali pra quê, velho? Nossa, não mexe com o zumbi, velho. O que é isso? A gente precisa se recuperar, velho. Mas eu tô batendo nele a princípio, ó. Acho que eu vou conseguir matar eles se continuar assim. Eita, ele me deu uma pancada forte agora. A gente tem que melhorar muito nossas skills, né, velho? É, tem skills aqui também, gente. Ah, Lesser Bandage. Eu preciso de um... Caralho, demora certo. Uou. Cuidado, velho. Estou curado. Ah, estão destruindo nossa coisa agora, velho. Puta merda. Nossa, tá bem escuro aqui, hein. Deixa eu fazer um... Cadê aquela fogueira, velho? Oi? Cadê a fogueira? Ele é o bicho que destruiu. Ah. Ah, o que que coloca ali? Só Twig? Pra fazer o... Deixa eu ver. Pra fazer... Twig 2 de 5... Ah, precisa de 5 pra fazer? É. Ah, tá. Boa. Tá, deixa eu fazer aqui a... Com a minha maçãzinha, que tá tenso, hein, velho. Como é que eu recupero a estamina, será? Estamina... Oh, Recarry Mastery Carpenter 1. Como que eu faço pra conseguir isso, será? Ah, acho que é só quebrando as coisas aqui, né. Eu preciso de Firewood, velho. Firewood você consegue quebrando aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu pegar um. Obrigado. Preciso pra fazer um porrete, porque eu tô sem nada, velho, de arma. Ah, tá. Firewood aqui? Eu vou continuar quebrando aqui. Preciso de 2 Firewood. Tem mais um? Tem na minha mão aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu jogo pra você. Aí, joguei. Boa, valeu. Firewing? Twig? What? Tá, vamos continuar quebrando essa árvore aqui. Que esse é o Bizu, né. Boa. É, tem uns crafts bem interessantes, hein, velho. Aí, ó. Tem aqui. A gente puxa pra cá. O que será que é aqueles... Olha, já tem o Martial Arts 5, hein. Tá, eu tô com bandagem. Deixa eu usar essa bandagem aqui. Tá, vou continuar quebrando. 114 de vida. Cara, como é que eu recupero a estamina? Ih, velho. Pera aí. Ih, eu tô sem calça, velho. Eu percebi isso, mas... What the fuck, velho? Tô com frio, mano. Tá, eu tô morrendo de fome, velho. Isso sim. Cara, tem como a gente fazer uma... Uma... Isso aqui é pra comer, será? Deixa eu ver. Ô, é um pãozão, velho. E eu aqui moscando, velho. Ah, é um pãozão aquilo ali? É, ó. Já comi, tô com 500, ó. GG, velho. Nossa. Tá, agora o cérebro ali, ó. Que tá o zero. O que será que ele recupera? Estamina. Água? Pode ser, né? É, pode ser. Ó, tá vindo um cara, velho. Tá vindo um cara, velho. E o cara parece que tá insano, hein, velho. Não, velho. Não. Não. Não vem pra cima, velho. Ele tá correndo. Isso, vaza, vaza. Boa, ainda levou aquele bicho embora. Ufa. Vamos fazer... É... Vamos ficar por aqui por enquanto, velho. Porque... Até a gente se compor bem, né? É. Pior que eu não consigo fazer nada, velho. Esse que é o problema. Tinha que fazer o... A fogueira? Bonfire? Bonfire? Twig Firewood. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Eu tenho, mas eu preciso dos pontos de carpintaria pra fazer. What the fuck, velho? Isso que eu não sei como que é. Mas que bizarro. Bom, tem como você me dar um pouco aí de Firewood e de Twig? Tem. Não, Twig eu até tenho. Tá, deixa eu jogar o Firewood pra você aí, ó. Cinco, tá bom? Tá, tá bom. Joguei aqui, ó. Tá, peraí. Vou continuar quebrando a árvore aqui, porque... Parece que isso aqui é bom, né? Tá, deixa eu pegar aqui as Firewoods. Cadê a... E aí? Tá aqui. Ahn... Cinco. Só mais essas? Ah, tô conseguindo fazer, velho. Tá conseguindo? Tô. Opa, beleza, hein? Vem, mas foi pra onde? Ah, tá na mão. Pro seu inventário? Não, tá na mão aqui. Tá, vou continuar quebrando esses troncos aqui pra gente ficar com bastante estoque de madeira. Beleza, tá aqui, velho. A fogueira. Ih, mas eu não tô conseguindo... Ah... Precisa de... Ih, mas já tem? Não tô conseguindo acender, velho. Ah, tem que esperar um pouquinho, né? Aí. É. Tem carne pra colocar ali? Nossa, queima muito rápido a madeira, velho. Firewood. Sério? Aham. Engraçado que eu não consigo fazer isso daí, velho. Por quê? Mas você conseguia antes, não conseguia? Cara, eu preciso de... Como é que recupera a estamina, hein, velho? Move speed. Eu tô totalmente sem estamina, velho. Não, eu acho que aquilo ali nem é estamina, deixa eu ver. Ah, a estamina é o amarelo, velho. Ah. O cérebrozinho ali, eu não sei o que que é, não. É, esse eu também não sei o que que é. Bom, será que esse Wooden Paddle é melhor do que a Daga? Acho que é, hein? Tá, deixa eu fazer mais uma... Ah, é bem melhor, sim. Precisa... Ih, precisa de mais Twig. É, eu usei bastante Twig, deixa eu pegar mais. Isso aí. Opa, o que temos aqui? Ah, já sei. Eu acho que... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi a parada aqui. Ah, você tem que fazer alguns itens pra você conseguir fazer itens melhores, sabe? Ah, como é que sabe? Porque eu não tava conseguindo fazer. Daí, depois que eu construí esse Wooden Paddle, eu já liberei pra fazer outras coisas. Ah, mas será que você perde isso quando vira a Ghost, será? Não, acho que não. Ah, tá. Ah, é que eu tinha te dado a Daga, né? Aham. Pode crer. Brain... Braided Straps? Oh, vou matar aquele bicho ali, agora eu tô confiante, hein? Pô, meu cara tá só de cueca, velho. Tô lamentando. É, mano, você tem que arrumar uma roupa aí, velho. Eu preciso de uma roupa, velho. Olha que caveira danada. Venha. Boa, bastante Firewood. Ah, não, velho. Não me mata, velho. Não me mata, velho. Vamos morrer, velho. Matei. Boa. Ah, ela não deixa nada no chão, velho. Sério mesmo? Dá pra... Dá pra colocar a câmera bem pertinho, velho. Ah... Ih, vou morrer. Morri. Puta cagada. Morri de besta, velho. Mas você tava por aqui ainda? Aham. Lá vai eu coletar... Pedaços de alma aqui, velho. Destruction. Nossa, tá cheio de ursos aqui perto também, né? Pois é. Olha o cara andando em cima de um bicho lá. What the fuck? Como assim, mano? É... Muito bem. Vamos ver o que eu preciso... Ó, tem vaca aqui, velho. O que é isso aqui? Coalve, hein? Ah, acho que é carvão, hein, velho. Ah... Interessante. Beleza. Falta pouquinho tempo aqui. Será que não tem... Não tem uma coisa como uma picareta, alguma coisa assim, velho? Ou marchado? Tem uns martelos que eu vi, tipo um... É, tipo uns martelos, ó. Os porretes ali. Eu acho que faz com pedra, daí eu não vi pedra por aqui, não. Beleza, voltei. Quando a gente morre, a única coisa que perde é as maçãs... Acho que é comida, no caso, né? Aham. Deixa eu ver se ela tá onde isso tava lá. Será que seria essa shovel aqui, velho? Precisa de... Copper Sculpture. Puta, cobre, velho? Aí é tenso, hein? Crafting. É. Onde que a gente vai arrumar cobre? É. É, tem... Faca. Bench. Que seria crafting table. Isso aqui é pra fazer bandagem, né? Leaning pieces. Eu tô caçando caranguejo aqui, velho. Tem esses negocinhos tão bugados aqui que eu não consigo pegar, velho. Crab. E eu não tô vendo mais caranguejos. Tá meio limitado aí os caranguejos. É. Não encontrei mais, não. Beleza. Ah, preciso fazer mais um porrete. O bom é sempre andar com um estoquezinho de porrete, essas coisas, né, velho? Que sempre acabam. É. Verdade. Aí. Ah, com o porrete ele já quebra a árvore bem mais rápido, né? Ah, mas eu acho que não... Não adianta. Não vale a pena gastar o porrete com isso, não, velho. É. Faz sentido. Hummer 2. Força. Como é que você tá aí de vida, de fome, essas coisas? De vida eu tô meio ruim. De fome eu tô tranquilo. Vamos sair pra procurar um lugar, então? Vamos. Vamos subindo aqui pra cima, que parece que é insano. Deixa eu pegar mais aqui. Tá. Se a gente quebrar o... O... A crafting table? A crafting table e os negócios ali, ele fica com nós, será ou não? Eu acho que não vira em nada. Sério? Eu acho. Então depois que você coloca, já era. Certo? É. Putz. Aí não, hein? É, a gente precisa de outros materiais mesmo. Uma maçã bugada aqui, ó. Que sacanagem. Flutuando. É, eu vi ela também. Bom. Vamos catar mais um pouquinho de... É, realmente não muda nada, velho. Bater com a... Pô, não tô batendo em você, não? Não. Vai, eu acho que não muda nada. É. Você dá... Você dá 16 de dano com o porrete, eu dou 12 com a mão. Ah, então não compensa não. Pois é. É bem isso mesmo. Acabar com o porrete... Com o porrete à toa, né, velho? Aham. Pega tudo, pega tudo. Boa, vamos pra outro local, então. Vamos. Vamos, vamos, vamos... Pesquisar um lugar interessante. Tá, pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? O que você sabe, velho? Crab não tem mais. É, sumiu, né? Subi? Vamos subir essa montanha, hein? Não, mas o que a gente tinha que ir aqui é pra lá, né, velho? Porque pra aquele lado a gente já veio, né? Eu já vim, na verdade. É, vamos pra cá, então. Vamos pra cá. Ah, tem algumas coisas diferentes ali, ó. Vamos explorar, velho. Tá, eu tô com 199. Tipo ela. De... Essas plantinhas aqui, eu não sei o que é. Será que essas plantinhas estão aceitadas? Tá morto, eu acho. Vine, vine é... Eita. Olha aí. Opa! Opa! Ah, parece umas cordas. Esse coisa aqui. Tá. Já tem uma vilazinha aqui, ó. É mesmo, ó. Do jeito, hein. Do jeito. Já tem vaca. É, aqui o cara já criou uma fazenda, né? A gente pode roubá-la. Será? Ó, tem pedra aqui, velho. Vamos pegar. Não, mas é... Tá... Travado, né? Locked. Não. Pedra. Pedra é só quebrar, ó. Ah, sim. Eu tava falando ali da... Casa do maluco. Pô, não dá pra nós pegar a água desse troço, né, não? Deixa eu ver. Ou será que não pega a água? Dá sim, velho. Water. Peguei 30 aqui. Ô, louco. Peguei tudo que tinha direito ali, velho. Dá mais 50 de estamina. Você pegou toda a água, velho? Uhum. Então, vambora. Se precisar, a gente... Stone Kevin. Deixa eu ver o que é essas outras coisas aqui. Forneis. Ó, fornado. O cara tá aqui, velho. Corre, velho. Corre. Ui, que susto, mano. Pera que eu tô com fome e ele vai me matar. Corre, velho. Corre, vambora. Corre, velho. Que susto, velho. Vambora. Ele tá vindo atrás. Vamos, velho. Vambora. Ó o bichinho aqui, velho. Eu não vou botar esse troço ainda, não, velho. Não tô fingindo. Ele tá vindo, será, velho? Não, vem. Vem, 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 vem. Será, velho? Roubamos o cara ali na caruda. Que isso. Deve um susto, velho. Eu vi, velho. Vambora. Nós achando um... Ó, tem mais carvão aqui, ó. Ah, vamos pegar. Vamos pegar essas coisinhas aqui, aham. Nós achando um lugar pra gente se estabelecer. Já fica bom, né, velho? Já, a gente já tá com bastante item aqui, ó. Beleza. Acho que o cara ficou meio bravo, hein, velho? Porra. Nada não. Mas se bem que acho que as coisas que a gente pegou ali é a coisa que volta pra ele, né? É. Não é coisa definitiva. Sim. Verdade. Vem, ó o viadinho ali, velho. O que é o fã? Vamos tentar matar ele. Ih, mas tem um cara ali, velho. Será que não é dele, não? E aí? Tem um cara? Tem um cara ali pulando ali com uma vaca na mão, ó. Não tá vendo, velho? Não. Olha o cara ali na frente, mano. Ah, é que ele fica meio invisível quando fica longe, velho. Ah, é. Eu tô vendo. Olha um urso aí. Vamos pro outro lado, velho. Deixa quieto. Não vamos arranjar treta hoje. É. Você não já viu, né? Se ficar morrendo aí não é legal. Não mesmo. Tá, deixa eu ver por onde a gente tá indo. É, tá muito certo. Acho que o melhor esquema seria a gente achar um lugar meio isolado, né? É, onde não tem ninguém. Onde não... Pra gente ser tão boa lá. Pra gente poder se armar, conseguir fazer... Provavelmente tem jeito de fazer roupa, né? Sei lá. Armadura, alguma coisa assim. Nossa, olha mais uma casona lá, velho. Porra, velho. Os caras tão foda aqui, hein? Vamos subir? Vamos. Vamos subindo, né? Ixi, meu cara tá ficando com fome já, velho. Eu também, velho. Essas maçãs não rendem. Não rendem. Ah, ó aqui, ó. Foi disso aqui que eu peguei osso, se não me engano, velho. Ah, legal. Ó. Foi. Eu bati, bate, bate. Olha lá, caiu uns osso, se é. Peguei. Boa. Tô de olho aqui. Hammer 3. Magots. Bonito. Opa. Tem piece. Esse é bom, velho. Vai pegando. Vai pegando tudo. Boa. Vambora. Um cara aqui, velho. Um cara aqui, velho. Ih, ele tá bravo, hein, velho. Ele tá bravo. Corre, velho. Corre. Pior que meu cara... Meu cara tá ficando com fome, velho. Meu também. Vai comendo aí. Sim. Tô comendo. Comi um pão aqui de agregi, velho. Será que tá vindo ainda? Deixa eu ver. Não, ele parou. Ele parou, parou. Ó, tem carvão aqui. Vamos tentar não invadir a casa dos outros por enquanto, né, velho? Porque... É. Os caras ficam tudo louco, velho. Mas fica... Pô, seria interessante a gente ter uma casa perto da praia, né? Seria, velho. Mas aqui é muito visado também, né? É, tem também. Se bem que, como aquela casa que a gente tava, pelo jeito tem jeito de trancar, né? De locar. É. A casa... O que é que são essas pedronas aqui? Será que dá pra quebrar? Qual pedronas? É mesmo, né? Big Rock. Dá mesmo. Deixa eu ver. Stone Carving. Me ajuda aí a quebrar essas aqui, ó. É mesmo, velho. Dá pra quebrar. Mas será que vai... Acho que não dá diferença pra aquela outra, né? Será que não? Vamos ver. Vamos quebrar tudo. Foi. Boa. É? Não muda nada. Ah, ela quebra e caiu uma pedra normal. Sim. É, que ela rende mais isso aí. Opa, tá ficando de noite, hein, velho. É. Será que a gente fica por aqui? Vamos... Ir numa parte mais alta aqui, ó. Tá. Nossa, já tô com fome de novo. Sai daqui, planta arrombada. Tem um cara aqui, velho. Ah, velho. Sai fora. Sai fora daqui, velho. Sai fora. Fiz nada. Fiz nada pra você não, cara. É, deixa a gente viver. Deixa a gente viver, rapaz. Cadê você? Tá vendo? Tá atrás, né? Uhum. Maravilha. Deixa eu ver no bloquinho. Você veste essas calças, hein, rapaz? Pois é, tá mó frio, velho. Deixa eu ver aqui pra direita. Ui, ó. É uma fogueirinha aqui embaixo. Tem mesmo. Ficamos por aqui? Escutei alguém gritando, hein, velho. Foi você? Não. Você não perdeu vida? Olha pro meu boneco aí, tá vendo? Sim. Ó. Eita, porra. O que que você apertou, hein? X? X? Ó. Ah, ele tem várias, né? Tá foda. Que isso? Que bizarro. Tá, vamos acender. Ih, acabou a minha tocha. Acabou tudo. Eu tenho um pouquinho de carvão aqui. Faz uma crafting table. Copice. Não tem nada pra cozinhar. Deixa eu ver. Eu tinha isso aqui. Não tinha lime? Ih, não tá acendendo? Limestone. Aí. Thin piece. Só tem thin piece. Tá. Você tem alguma comida aí, velho? Que dê pra cozinhar? Não, pior que não. Acho que eu também não tenho, hein. Mas sabe o que que eu fiz aqui? Hã? Uma vara de pescar. Aquela rods? Aham. Tô fazendo aqui. Essa é boa, hein, velho? Thin piece. Tem que passar uma pra você? Ó, dá pra fazer... Quero. Dá pra fazer uma faca, velho. Eu vou fazer bandagem, que acho que é a coisa mais primordial, né, velho? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Ó, fiz uma vara pra você, ó. Pega aí. Joguei. Uma vara? Uhum. Nossa, eu consigo fazer uma crude knife. Mas precisa de tinkering dois. Ah, eu quero fazer a... Aquele linen. Ah, tá. Ah, nós não temos esse linen pieces. Você tem? Linen? Linen pieces. Não tem. Esse é pra fazer a bandagem. Ah, sim, sim. Team pieces. É. Dá pra mim fazer uma crude knife. Bom. Uhum. Vamos fazer uma crafting table aqui ou não? Acho que não compensa, né? A gente já vai vazar a hora que... É, eu acho que não. Cara, eu fiz um... O que é isso? Um facão? Crude knife? Deve ser bom, hein, velho? Vou fazer um pra mim também. Nossa, dando 3x8. Muito bom. Fiz aqui. Ih, o cara já tá com fome. Ih, é muito difícil de fazer o crude knife, velho. Pro meu cara. Ah, você tem que fazer alguma coisa antes. Sim. Volta aqui. O que é isso aqui? Maggot. Tá, eu vou... O que eu queria fazer? Não sei. Ah, tem que comer. Tem que comer um pãozinho aqui. Mais um. Boa. Ah, eu tô... Muita fome também. Não dá pra assar o pão, não? Já tá assado. Já tá, né? Deixa eu ver. É, não vai, não. Hum... Bom, deixa eu ver no mapa. Pior é que onde nós estamos, não tem nenhum rio por perto, né, velho? Putz, pior é que... A gente podia pescar, né? Pois é. Se bem que indo reto aqui tem, velho. Ixi, acabou a luz. Acendei essa parada. There is not firewood. Putz, queima muito rápido, velho. Eu coloquei ele. Tá. Acendei. Boa. Aí. É, acabou a minha... Porra, já acabou, velho. Deixa eu fazer outro. É com esse. Eu vou até quebrando isso aqui, por quê, né? Deixa eu ver com o facão aqui quanto que dá. Facão, seis. É, vai bem mais rápido, mas não compensa também, né? Com certeza, né, velho? O que que você fez pra poder fazer o facão? É, eu fiz aquela adaga antes. Ah, mas eu já tinha feito a adaga, né? Eu fiz a vara de pescar. Ah, é, você fez a vara de pescar. Pode ser isso. É, eu tenho que fazer a vara de pescar e eu tenho que fazer a Bench Assembly Set. Recar Mastery Tinkering 2. Ah, sim. Carpenter 2. Putz, essa noite que não passa, hein, velho? Pois é, tá demorado, hein? Tá. Véi, mas o que que você acha de nós encerrar o primeiro vídeo aqui por aqui? Já deu 31 minutos. É, galera, eu acho que 31 minutos já deu pra mostrar mais ou menos como que é o jogo. E se vocês quiserem, isso só depende de vocês, ver uma série, apoiem aí deixando bastante like, comentando aí, dizendo o que vocês querem, que a gente continua aqui, beleza? Certeza, mano, é isso aí. Então é isso aí, galera. Então tchau aí, mais. Se você gostou, deixa o like favorito, até a próxima, um abraço, falou! Então é isso aí, galera, valeu e fui!